Um avião Jumbo teve de fazer um pouso de emergência no aeroporto de Gatwick, sul de Londres, sem um dos quatro de seus trens de pouso. O Boeing 747 da companhia aérea Virgin Atlantic ia de Londres para Las Vegas, nos Estados Unidos, mas teve de voltar cerca de quatro horas após a decolagem, por conta de problemas com o equipamento. A aterrissagem da aeronave foi turbulenta, mas ocorreu de forma segura. Segundo o aeroporto, alguns dos 447 passageiros tiveram ferimentos leves. Pessoas a bordo, consultadas pela BBC, disseram que foram avisadas pela tripulação de que fariam um pouso emergencial e que deveriam se preparar para um impacto mais forte do que o normal. Em solo, equipes de resgate esperavam pela aterrissagem. A pista de Gatwick ficou temporariamente fechada, causando atrasos em voos.